Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo dos 7 Erros Vedita! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fica até o final para descobrir sua pontuação. Agora bora para o jogo! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau!